E aí 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 fazendo a sessão de natação dele Parece que tá caminhando E aí E aí E aí Como nada Esse é cachorro Bora, Téo, vem pra cá Vem, já tá cansado, vem pra cá Vem, já tá cansado, vem pra cá Bicho gosta Ele é do clima seco mesmo, viu Viu Bicho australiano é E aí E aí No burro caneco E aqui Fazenda Marimba A pessoa ficar seco já É só ficar seco já E aí E aí